Mesmo durante a suspensão das atividades presenciais, os laboratórios da Universidade continuam trabalhando. Uma das iniciativas envolve um teste mais rápido para a Covid-19. Essa pesquisa está sendo desenvolvida por pesquisadores da URGS, da Universidade Federal do Tocantins e da Universidade de Lúvio, dos Estados Unidos. O objetivo é desenvolver um método mais ágil para a testagem rápida do SARS-CoV-2. A pesquisa consiste em desenvolver um biosensor capaz de detectar o DNA complementar o RNA viral do vírus SARS-CoV-2, que é o causador da Covid-19. A ideia é termos um sistema para detecção do DNA em menos de 10 minutos e que seja tão eficiente quanto os testes realizados por RT-QCR, o teste de referência atual. Então, espera-se que seja um sistema de detecção rápido, menos oneroso e que não precise de laboratórios centralizados. A pesquisa iniciou recentemente, no mês de agosto. Estamos nas etapas que a gente chama de conceito de prova. Ou seja, é possível, a partir do método que estamos propondo, detectar o primer alvo referente ao genoma do SARS-CoV-2 e, em caso positivo, qual a concentração mínima conseguimos detectar. Ou seja, até que concentrações, até que estágios nós conseguimos detectar a presença do primer referente ao vírus. Então, a grande diferença está, ou a gente espera, que seja na rapidez e na possível sensibilidade a ser testada. Então, embora nesse primeiro protótipo do projeto, a gente ainda depende da extração do RNA viral e a conversão do mesmo numa molécula de C-DNA, de DNA complementar, para se ligar ao primer preso, ao sensor, a nossa superfície de ouro. A fase final, a gente espera que essa detecção ocorra em torno de 10 minutos. Se comparado ao RT-QCR, que é o teste padrão ouro, que leva em torno de 90 minutos para que o resultado saia e, ainda assim, precisa ser realizado em laboratórios centralizados e especializados. Além disso, os testes iniciais, utilizando essa técnica, realizados pela equipe do professor Sérgio na Universidade de Louisville, que é um dos nossos colaboradores, em testes com anticorpos, eles conseguiram uma sensibilidade muito superior aos testes de ELISA, que hoje são os testes padrão para detecção de anticorpos. Uma vez padronizados esses testes e a sua eficiência, se dará início a uma segunda fase da pesquisa, que a gente vai objetivar a captação de mais recursos para transformar essa tecnologia num formato que permita realizar o teste em qualquer lugar e em menos de 10 minutos. A gente é um grupo multidisciplinar, somos pesquisadores das áreas da virologia, da química e da física e a gente ficou bastante feliz quando dá a aprovação do projeto, tendo em vista que a gente pode poder utilizar o nosso conhecimento para contribuir diretamente em algo tão emergente quanto a pandemia. E num momento em que a pesquisa, os investimentos em pesquisa na Universidade Pública têm sido bastante escassos. Então, os projetos como esse evidenciam um papel na pesquisa básica e no desenvolvimento de tecnologias. Se você parar para pensar, desde a criação de vacinas até a própria bateria de carros que nós usamos, por exemplo, são resultados de pesquisa básica e, em sua maioria, produzidos nas dependências de universidades públicas. A URGS cada dia se faz presente na sociedade com meio de tantas pesquisas que, como essa, tendem a aplicar, a permitir transferir esse conhecimento da universidade para a sociedade como um todo e hoje tem sido desenvolvido em vários laboratórios da universidade e vários setores que a compõem. E aí Obrigado.